Olá, sejam muito bem no canal, eu sou o Ursus aqui com a atualização do game Naruto Kunoichi Trainer, na versão 0.24.1 Sim, o queridinho de vocês, o jogo que mais tem visualização e, sem dúvidas nenhuma, o melhor paródio game de Naruto que eu já joguei ou qualquer um dos que saíram, talvez tenha alguns com gráficos melhores ou com outras coisas, mas esse daqui é o que mais consegue ter conteúdo é uma história legalzinha, não dá pra dizer que é a melhor história de todas, mas não chega a ser genérico porque eu sempre falo isso quando trago esse game, essa história de, ah, era muito fã e acordou no universo do anime esse jogo praticamente criou isso, então não dá pra dizer que é genérico porque foi ele que fez pela primeira vez tanto que até depois dele vieram vários outros de vários animes que seguem a mesma coisa mas esse daqui foi o primeiro que saiu em 2017, então já tem muito tempo que esse jogo tá em desenvolvimento já tem muito conteúdo com cada personagem, o jogo já tá perto das versões finais, então tem muita coisa mesmo além dele ser de mapa, ter sistema de jutsu, de combate, de escolhas, as coisas realmente acontecem e alteram o rumo da história com cada personagem, como que eles te enxergam, como que vai ser dependendo das suas respostas e tudo tem sistema de afinidade com cada um, cara, o jogo é bem completinho, tá? mas enfim, vou ler aqui o resumo pra vocês, pra vocês saberem da história depois de ver continuamente o Naruto por vários dias, você acaba perto da entrada principal de Konoha de alguma forma você é recebido por três garotas familiares pra você, Hinata, Inu e Sakura obviamente eles confundiram você com outra pessoa, então você coloca uma cara ousada, vai na cara de pau mesmo e decide jogar junto como você se verá mais tarde? você é treinador convidado para cuidar do treinamento das outras meninas que foram mencionadas assim, a Inu, a Sakura e a Hinata, né? é hora de decidir como serão seus treinamentos, embora como é um sonho, talvez você possa se divertir um pouquinho no processo, né? mas será que algo tão vívido realmente é apenas um sonho ou uma alucinação? então, cara, o jogo tem toda essa história de mistério, tem todo um negócio pra ter por trás que ainda não foi revelado então tem muita coisa mesmo, ele tem vários mistérios, tá? envolvendo o Rotimaro, envolvendo várias outras coisas que você também vai descobrindo conforme você for jogando eu tentei trazer uma série desse jogo no Canal 2, mas acabou não dando muito certo por N fatores que é o mais difícil, tá? trazer os vídeos aqui é de boa porque eu gravo áudio fora, assim, tipo assim depois só coloco na gameplay, dá pra cortar qualquer parte agora lá é um pouco difícil, porque quando eu vou gravando a gameplay quanto mais o jogo avança, mais coisas acontecem, mais eu tenho que cortar aí acaba que o vídeo não consegue ser muito, assim, muito fácil de assistir porque eu tenho que cortar várias partes, o jogo fica meio sem perna em cabeça, né? mas se vocês quiserem que eu volte, tá? assista os dois episódios que já saíram, o primeiro e o segundo e comente se você assistiria mais vídeos dessa série de Kunoichi Trainer, tá? se vocês gostarem bastante, eu termino o jogo com vocês lá no Canal 2, tá? mas pra isso você precisa estar inscrito lá e se inscrever mas então é isso, rapaziada, não se esqueça link pra lá do vídeo, tem o primeiro comentário fixado e se inscreva nesse canal aqui também e deixa o seu like que me ajuda demais, valeu? então é isso, e entra no Discord que também é muito importante então é isso, falou!